Aqui vai Índios da Meia Praia Que sei que faço De Monte Gordo vieram Alguns por seu próprio pé Um chegou de bicicleta Outro foi de marcha a ré Quando os teus olhos tropeçam No voo de uma gaivota Em vez de peixe vê peças doiro Caindo na loda Quem aqui vier morar Não traga mesa nem cama Os sete palmos de terra Se constrói uma cabara Tu trabalhas todo ano Na loda deixam-te nudo Escuta-te ao tutano Leva o teu coro cabeludo Tenderá que a gente tenha Da gostinho a valentia Para alimentar a senha Desganar a burguesia Adeus disse a Monte Gordo Nada prenda o mal passado E nada prenda o presente Se sou ele o enganado Oito mil horas contadas Mas laboraram a preceito Até que veio o primeiro documento Autenticado Eram mulheres e crianças Cada um com o seu tijolo Isto aqui era uma orquestra E se a má língua não cessa Eu daqui vivo não saio Pois nada paga a nobreza Dos indios da meia praia Foi sempre tua figura Tu barão de mil a pares Deixas tu dar de pendura Quando na presa reparas E... 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 Obrigada